e aí galerinha hoje o riet é com o rap meu e aí um rap que eu vou reagir meu do levi espero que vocês gostam galera aí você deixa o like e se inscreve no canal vamos lá por riet se inscreva no meu segundo canal de rap anime link na descrição e aí 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 uma vez ele foi jogar futebol e acabou chutando o chão a terra gira até hoje não há contestação porque você tá ligado que ele é um cara brabo já fumou tanto que pegou câncer foi o próprio cigarro uma vez ele faltou dois dias de aula e não há ninguém que implique com isso hoje esses dias são conhecido como o famoso sábado e domingo leve não fica agitado a gripe que fica doente eles chamam o levi de ploto pereco eminente levi sempre vai ganhar no jogo do empalpa levi escreveu esse rap deu para o biaco cantar o levi não toma mel ele é como uma abelha estrela viu levi e é ela quem deseja é tão brabo que consegue dividir o número zero o amor encarou levi dedinho então amor é certo se o levi tivesse aqui o corona não existia o soldado não pode morrer sem antes da sentida vida ficou muito legal muito engraçado o levi é vida o cara é muito pica ninguém reclamaria se fosse o protagonista olha que coisa linda as mina apaixonadinha a pergunta é quem não fica quando ele faz chacina o levi não engorda a gordura foge dele ele chutou uma pedra e hoje ela se chama lua não existe um lugar que esse cara não esteve o ep pode acabar mas o levi continua a palavra capitão leva o título de levi levi não fica pesado o pesado fica levi um cara foi assaltar o levi a derrota obteve porque o próprio levi levou a carteira dele elogio por dia e faça o minha rotina a morte nem tenta senão ela morreria ele não usa relógio ele devia as horas e olha o passado o levi é a própria história o anime acaba mas o levi não tem fim porque um cara desse não vai deixar de existir se você gostou mano deixa o like aí compartilha com alguém pra babar ovo do levi o levi é vida cara é muito pica ninguém reclamaria se fosse o protagonista olha que coisa verdade verdade eu acho que realmente quem reclamaria se eu fosse o protagonista deste anime ataque titã e vocês sabem né galera que eu sou o melhor do anime né o eric só faz raiva a gente você vai bem dizer que você uma vez não sentiu raiva do eric ah galera acabou mas aí eu vou fazer outro react galera com outra zoeira tem a zoeira segunda parte 2 também né eu vou fazer também com o levi em casa valeu galera até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí